E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS hoje, mais uma atualização pessoal, parece que o Matt Egram postou outro vídeo, é, o cara resolveu trabalhar, mas naquele esquema pessoal, não é vídeo tutorial que o cara tá postando, são alguns teasers bem pequenininhos mostrando os recursos que vai ter no nosso Apache, né? Só dar uma olhada no fórum rapidinho aqui, que o Windows tá fazendo uma atualização aqui e logo logo ele vai reiniciar, então deixa eu carregar rapidinho aqui pessoal, naquele esquema, não esquece de compartilhar o vídeo, não esquece de assinar o canal pessoal, mini atualizações, cadê você, cadê você, clicar seria bom, né? Vai computador, passa vergonha não, é que o Windows vai fazer uma atualização já já aqui e ele vai reiniciar, por isso que eu tô correndo com o vídeo. Eu postei isso aqui no vídeo anterior, mas era pra ter falado sobre isso aqui, é, o Matt Egram colocou outro teaser sobre os foguetes disponíveis no Apache, é aqueles foguetes básicos, né? É, é uma pena que no primeiro instante não vai ter os foguetes a laser, né? Senão nós ia deitar e rolar, né? Porque esses foguetes aqui é foda, filho, pra mim é desperdício de munição, mas desse eu ver aqui, eu já deixei um vídeo pré-carregado aqui, é naquele esquema, ele tá com a legenda de outubro, mas cês sabem como é que é, né? Vou dar play aqui, acompanha aí. Hey, everyone. Wags here from Eagle Dynamics. In this sneak peek, we'll look at the 2.75-inch hydro rockets for the AH-64D. 19 high-explosive, smoke, or illumination rockets can be loaded in each of the M.261 rocket pods, and up to 4 rocket pods can be loaded in each of the stub wings. Additional rocket types, like flechette and M.PSM, are planned for later. Multiple rocket types can be loaded in each pod. These can be pre-configured at release, but manual zone selection is planned for later. Rockets can be employed independently using the I-HATs from either crew station, or cooperatively with the CPG providing range and bearing information to the pilot via the TADs. The burst amount can be selected from the rocket's web page. . 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 atirador né aquele vídeo anterior que eu postei ele tava na posição do desculpe pessoal é emoção deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo anterior ele estava na posição do atirador e agora ele tá na posição do piloto isso aqui é a posição de trás deixa eu ver se é isso mesmo é isso mesmo tem uma arma aqui é do cara lá da frente ele tá na posição do piloto aqui agora observa como a aeronave balanga ó pera aí deixa eu voltar só um pouquinho aqui ó balanga para a esquerda balanga para a direita balanga para a esquerda balanga para a direita é vamos rezar que os foguetes a laser chega nessa aeronave aqui porque esses foguetinho aqui nada é preferível usar um canhão viu deixa eu só dar outro play aqui pessoal deixa eu só pera aí tirei o som né pera aí e providing range and bearing information to the pilot via the tads the burst amount can be selected from the rocket's weapon page vamos dar um replay aqui hey everyone wags here from eagle dynamics in this sneak peek we'll look at the 2.75 inch hydro rockets for the age 64 d 19 high explosive smoke or illumination rockets can be loaded in each of the m-261 rocket pods and up to four rocket pods can be loaded on each of the stub wings additional rocket types like flechette and mpsm are planned for later multiple rocket types can be loaded in each pod these be pre-configured at release but manual zone selections planned for later rockets can be employed independently using the eye heads from either crew station or cooperatively with the cpg providing range and bearing information to the pilot via the tads the burst amount can be selected from the rocket's weapon page deu deu pra pegar aí pessoal só tirar um negócio aqui se você observar se eu não me engano essa tela aqui é do piloto essa aqui é do piloto sim deixa eu só avançar aqui aqui onde ele tá mostrando aqui ó lá no finalzinho aqui é essa aqui é a tela do piloto então elas tem a quase todas as informações que tem e quais todas as informações nas telas que tem pro atirador você vai ter pro piloto por isso que eu tô achando que vai ser meio complicado é sincronizar isso a lógico que a maioria dos sensores de maior precisão tá com atirador lá na frente né mas é que negócio né se quer a máquina olha como é que ela voa bonita ó ó eita nós tá chegando pessoal naquele esqueminha não esquece de compartilhar o vídeo não esquece de assinar o canal pessoal pensar que sabe como é que o youtube né só notifica quando é de interesse deles o descesso hoje h64 de pessoa a máquina tá chegando valeu fui oi